Oi meninas, hoje resolvi fazer uma coisa diferente pra vocês e não só diferente, mas resolvi também pra ajudar a comprar material, escolher material, essas coisas, porque tem gente que tá estudando ainda, tipo eu, e eu vou começar meu terceiro ano e tem muita amiga minha que pergunta, poxa Isa, o que eu vou comprar, o que eu vou fazer? E assim, tem gente que não pergunta e tal, mas do mesmo jeito, pra quem não pergunta eu vou mostrar, e também porque eu sei que tem gente que gosta de conhecer, de ver as coisas assim, pra saber se eu aprovo ou não. Então, eu perguntei pra uma pessoa do ano passado, um ex-aluno do colégio, e ele me disse o que usou e eu resolvi seguir a dica dele, então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, e espero que vocês gostem. Eu comprei três cadernos de dez matérias, então, um, dois, três. Comprei um da Capricho, que pra mim essa foi a melhor capa desse ano, sem dúvidas nenhuma. Aqui, tem um... tem imagens com Paris e tal, e gente, eu sou apaixonada em Paris, um dia eu vou pra lá, eu tenho certeza disso. E eu adorei, porque não só por causa de Paris, mas a capa tá super feminina, super fofinha, tá incrível. E eu sou apaixonada nas capas e cadernos, assim, rosinhas, coloridinhos, todos femininos. É... os cadernos da Tilibra, praticamente todos, tem essa bolsinha pra colocar folha. Eita, não tô conseguindo abrir. Ah, tem essa bolsinha assim, pra você colocar folha, essas coisas assim, tem na parte de trás também. E as figurinhas, que são as minhas paixões, porque eu não contei pra vocês, eu sou apaixonada e coleciono muitas figurinhas, então, chega final de ano, os meus cadernos, minhas cartelas de adesivo estão completinhas, mas eu tenho muita dó de arrancar, eu só arranco, assim, as que eu não gosto, mas, assim, só se for de último caso. Tirando isso, eu não uso de jeito nenhum. Então, eu comprei o da Capricho. Comprei esse daqui, que... esse daqui superou todos, assim, todos os anos desse tema, dos bichinhos. Foi o ano que eu mais gostei, eu nunca tinha achado tanta graça nos cadernos desse tema, mas esse ano superaram, e, gente, é um mais lindo que o outro. Só que eu não queria comprar do mesmo tema, vários repetidos, então, eu comprei de tema diferente. Então, esse foi o que eu mais gostei do tema dos bichinhos. E, não sei, essa combinação de verde com roxo, eu amo roxo, e eu tenho gostado bastante do verde também, ficou muito divertido, ficou muito feminino, bonitinho. Aqui dentro, a mesma coisa, como eu disse, os cadernos da Tilibra costumam ter essas bolsinhas. E aqui tem também, frente e verso. Aqui estão os adesivos, bonitinhos. A folha, normal. Nada muito lindo, maravilhoso. Mas eu me interesso mais pela cartela de adesivos, então não faz diferença. Esse daqui foi o meu preferido dos três. Eu achei super fofo, super feminino. E, poxa, sei lá, eu não sei exatamente descrever o caderno, mas, gente, muito fofo esse gatinho. E, assim, são vários, não tem só gatinho, tem cachorrinho, tem um monte de bichinhos fofinhos. Esse também tem a bolsinha, e nessa bolsinha, olha que fofura. Na parte de trás, normal. E olha os adesivos ali. Tem uma capa com esses cachorrinhos aqui, com esse cachorrinho aqui, que também é uma fofura. Gente, é muito lindo. E eu me apaixonei, olha esse, que coisa mais fofa. Ai, é muito fofo. Aqui tem essa entrada. Eu já escrevi tudo aqui direitinho, que eu vou usar. E as folhas são normais. E eu acho até que é uma folha repetida do ano retrasado, do ano passado, mas não importa. Como eu disse, eu não ligo tanto pra folha, eu gosto mais dos adesivos. E, gente, é muito fofo. A parte de trás também é toda cheia de xadrezinho, fofinho. É muito lindo. Então eu comprei esses três cadernos, fofinhos, pro meu terceiro ano, que pra mim foram os melhores de 2013, porque eu ainda não vi outros. Mas foram os meus preferidos, desculpem. Agenda. Eu não comprei agenda. Pra falar a verdade, eu roubei a agenda da minha mãe. Ela ganhou de um amigo oculto, uma amiga dela e tal. E chegou em casa com a agenda. E eu fiquei encantada pela criatividade da editora. E eu precisei ter essa agenda. E eu não imaginei que ninguém fosse querer uma agenda dessa. Então é da Cacau Show. Ela é super divertida, toda coloridinha, toda cheia de cores, não sei, toda bonitinha. E o que eu mais gostei dela é que em cada mês tem uma capa com o nome, tem o mês e tal. Só que tem um tema. Então em janeiro costuma ser férias, então aqui tem uma praia, um desenho, talvez uma praia. Com solzinho e tal, por ser verão. E em fevereiro tem carnaval. E aqui tem uma mocinha dançando. Mas o que eu mais achei fofo foi esse aqui. O que eu vou tendo a achar. Cadê? Ixi, perdi. Tem muitos desenhos fofinhos, mas eu tenho um preferido que é esse daqui, que é o de junho. É o dia dos namorados, então tem um coraçãozinho abraçando o outro. E eu achei muito fofo isso. Outra coisa que eu gostei muito na agenda foi o fato do espaço ser muito grande pra eu poder escrever. Eu não gosto de agenda que tenha aqueles espaços mínimos que eu não vou conseguir escrever nada. Eu gosto muito disso e esse ano eu pretendo me organizar bastante. Ano passado eu consegui me organizar direitinho. Então, tem tudo aqui. Eu anoto as coisas e marco com marca-texto. Aqui tem o negócio da torta de limão pra gravar, que eu anotei e fiz. Pra vocês, então, acho que valeu muito a pena ter achado. Então, não comprei, não precisei comprar. Menos um item. E é isso. Comprei essa. Mas aí tem pessoas que gostam, que não gostam, não tem problema. Se quiser comprar igual, não vou ligar. Comprei essa bolsinha. Eu tava atrás de uma bolsinha bem diferente. Eu não queria uma bolsinha com tema, porque os meus cadernos são todos diferentes um do outro. E pra isso eu teria que comprar um com tema que fosse, assim, igual. Eu não sei. Eu gosto de seguir essas coisas. Mas pra não dar problema, eu acabei comprando essa daqui. Que é super básica. É espaçosa demais. E assim, é diferente. Eu gostei da cor do verde. Do tom do verde. Gostei muito. Ela é simples mesmo. E, não sei, eu acho que eu usei muitas bolsinhas coloridas, cheias de coisinha. Mas eu acho que esse ano eu não optei por isso. E comprei essa, simplesinha. Ela é toda furadinha. É de telinha. Ela. Então, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é assim. Depois disso, eu comprei as canetas normais. Aquelas básicas. Comprei três. Preta, vermelha e azul. Normal. Que são acostumadas a usar. E comprei da Compactor mesmo. Que é a minha preferida. Por causa da ponta. Porque a ponta é super fininha. Eu não gosto de ponta muito grossa. Porque a minha letra já não é muito aquela maravilhosa. E eu prefiro sempre a mais fininha. E de preferência 07, 05. Mas a Compactor é a que eu estou acostumada a usar. Então, resolvi comprar dela mesmo. Tem coisas do ano passado que eu vou usar também. Que não me importo de ser antiga. Que são essas canetas coloridas aqui. Eu estava pensando em comprar outras. Mas acho que não vai ser preciso. Então, tenho essas aqui. Então, tenho roxinha. Tenho amarelo. Tenho várias cores. Então, eu vou usá-las. Porque elas ainda estão inteirinhas. E eu não gosto tanto de caneta colorida. Essas são em gel. E eu já fiz muita meleca com essas canetas. E quase não uso. Tanto que são lotadas. Eu tenho desde o início do ano passado. Todas estão lotadas. Uma estourou, que era laranja. Enfim. Comprei dois marcateços. Porque eu sei que vamos usar muito esse ano. Então, eu comprei dois da Compactor também. Comprei uma lapideira. Que eu estava precisando. Comprei uma cola. Normal, de bastão. Uma tesoura. Que eu estava precisando. Comprei dois potinhos de grafite. Para a lapideira. Comprei um corretivo caneta. É isso mesmo. E borrachas. Outra coisa que eu coleciono. São as borrachinhas fofinhas. Que eu acho. E eu compro. Porque eu acho super fofo ter essas coisinhas. Então, eu tenho essas aqui. Eu tinha todas as cores. Eu tinha verde. Eu tinha muitas cores. Mas aí, eu fui emprestando. Eu fui usando. Acabou. E não tenho mais. Tenho essa fofinha. E comprei essa daqui. Para utilizar mesmo. Essas fofinhas, eu acabo nem usando. Eu só usei essas pequenininhas assim. Mas as bonitinhas, eu acabo não usando. Porque eu fico com pena. Então, foi isso que eu comprei. Foi o que eu comprei de material. Porque eu acho que foi o necessário. Para esse ano. Quem gosta de fichário pode usar. Mas eu acho que o fichário é uma coisa assim. Para pessoas muito organizadas. E com bastante paciência. Para poder ter bastante cuidado. Porque fichário. Normalmente rasgam as folhas muito fáceis. Às vezes você embola. Se o fichário abre sem querer. E faz aquela zona toda. Eu acho que eu não teria tanta paciência para isso. Então, resolvi não comprar. Então, para quem gosta de fichário. Eu acho que não tem problema. Então, isso vai ser com vocês mesmo. E eu optei pelos cadernos. Por eu ser uma pessoa. Não desorganizada. Mas uma pessoa que. Não sei. Eu não tenho tanta paciência. Para ficar organizando. E colocando no lugar. E qualquer coisa também. Eu tenho uma pasta. Aquelas com divisórias. Com separações. Eu comprei uma ano passado. Vou usar ela mesmo. Porque não vi necessidade de comprar outra. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. A escolher o material de vocês. E é isso. Um beijo para vocês. E até os próximos vídeos. Tchau.